A quarta edição da Restalbar Show aconteceu de 27 a 29 de abril no Transamérica Expo em São Paulo. O evento é composto por 6 mil metros quadrados de exposição, que traz mais de 150 marcas e fornecedores de soluções em equipamentos, serviços e produtos, e é dividida em três setores principais, bares, clubes e restaurantes. Restalbar para bares Cervejas especiais, novas linhas de xaropes, cachaças, acessórios, utensílios, softwares, serviços de paisagismo e decoração foram alguns dos produtos apresentados para bares. Restalbar Show Summit 2009 reuniu mais de 40 palestras para os três segmentos. O evento apresentou casos de gestão familiar e profissional, parcerias e chancelas, potencializando e aumentando a rentabilidade em bares, diminuição de turnover, entre outros temas. O ciclo de palestras, enfim, as conferências, os debates, são muito, muito importantes. Club and Bar Show. No espaço Bar Show foi incorporado o segmento para clubes. Mais de 20 DJs de casas renomadas de São Paulo estiveram presentes neste espaço conceitual, especialmente dedicado ao mundo club, onde fornecedores de iluminação profissional, sonorização e efeitos mostraram novidades e tendências. Gerou negócio, projeto, a impressão foi a melhor possível. No espaço, aconteceu também o workshop sobre coquetelaria de luxo para empresários, feito pela Help Bar. E ainda as finais dos Campeonatos Nacionais de Coquetelaria Clássica e Flair, coordenados pela Associação Brasileira de Bartenders e patrocinados pela Stock e Jux. Resta o Bar Awards Brasil. Na primeira noite do evento, o Espaço Club and Bar Show recebeu mais de 300 profissionais sediando a primeira edição da premiação Resta o Bar Awards Brasil, que homenageou as principais casas do Brasil nos setores de restaurantes, bares e clubes. Resta o Bar para restaurantes. A exposição contou com cozinhas profissionais, acessórios e utensílios, fornos, grillos, mobiliários e decoração para restaurantes. Presenças ilustres e chefes renomados transitavam pelos corredores e visitavam os estandes. A segunda edição da homenagem aos grandes chefes italianos, realizada em parceria com a Câmara Italiana de Comércio, aconteceu com sucesso no primeiro dia de evento, reunindo os melhores chefes italianos no Brasil. A Resta o Bar veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Estão de parabéns pelo trabalho. Até porque todo ano tem novidades, a tecnologia sabemos que cada ano traz novos equipamentos. Resta o Bar, a Câmara Italiana de Comércio, que é uma coisa que é importante. Resta o Bar, a Câmara Italiana de Comércio, que é uma coisa que é uma coisa que é importante. Resta o Bar. O universo das pizzarias, após quatro anos de sucesso, expandiu e ganhou uma arena exclusiva, onde os Senai, junto com a Nestlé, Balques, Macro e Natelha, apresentaram tendências, soluções e novidades para o setor de pizzarias. Os temas em destaque nos seminários foram o movimento Slow Food, como lucrar com Dites e Lights, Cozinha Verde e redução de custos. Não existiria gastronomia se não existisse essa indústria toda por trás da gente, nos facilitando. Na Arena de Gastronomia, tivemos a apresentação do workshop da Unilever e os concursos realizados em parceria com a FIC, Federazione Italiana de Coque. Resta o Bar Show 2010 já tem dia marcado. Agência, 26, 27 e 28 de abril de 2010, Transamérica Expo. Nós aguardamos você. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.